Bem pessoal, estou aqui com alguns itens que a gente geralmente precisa no nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho aqui um abridor de lata. Esse está meio enferrujado, mas é só para dar um exemplo. Aqui a gente tem um saca-rolha, aqui tem um abridor de garrafa ali na extremidade, aqui a gente tem uma faquinha, uma lixa de unha, um alfinete, um palito, uma pinça, uma caneta, uma chave Philips, uma chave de fenda, uma tesoura. Então assim, você já pensou você ir para todo lugar carregando isso aqui? Fica complicado, não fica? Aí você pode substituir tudo isso por um itemzinho desse aqui. Está vendo? Porque nesse canivetezinho aqui eu tenho o saca-rolha, eu tenho o alfinete, eu tenho uma chave de fenda pequena para óculos, né? Eu tenho aqui atrás uma lixa de unha, tá? Uma lixa de unha acoplada aqui no próprio equipamento. Aqui a gente tem um abridor de garrafa, beleza? O abridor de lata, tá? Aqui a gente tem uma chave de fenda, não é igual aquela, mas é quase o mesmo tamanho, está vendo? Essa daqui da extremidade a gente pode usar como Philips, porque ela vai ter esse mesmo formato assim, dá para fazer isso também. A da extremidade vai dar para usar como Philips, tá? A gente tem aqui uma lâmina, tão boa quanto essa faca aqui. Aqui atrás a gente tem o quê? Uma tesoura, que é mil vezes melhor do que essa daqui, tá? Mil vezes melhor, beleza? Então assim, a maioria dos itens que tem aqui, a gente tem que ter até um gancho, que é um item a mais. Aqui a gente tem a caneta pressurizada, substituir a caneta, né? Aqui a gente tem o palito de dente, olha lá, o palitinho, beleza? E aqui a gente tem a pinça, tá? Então assim, quando a gente fala que um equipamento desse, ele pode substituir tudo isso aqui, você vai levar isso no seu bolso, vamos fechar aqui para a gente ver como é que fica a diferença, em termos de portabilidade. E aí? Faz diferença ou não faz? Claro que faz. Faz muita diferença mesmo. Então assim, esse é o porquê da gente chamar esse pequeno equipamentozinho de EDC portátil, certo? Não é só um canivete. Ele agrega aqui um monte de ferramentas que você pode levar no seu dia a dia e que vai facilitar a sua vida. Você não tem que carregar tanto peso, tanta coisa ali separada, tá certo? É só um exemplozinho para a gente ver qual a diferença que faz um itemzinho desse. E esses da Vitorinox, então, são excelentes. A Vitorinox, ela trabalha nisso há muito tempo, então ela sabe o que ela está fazendo. Beleza, então? Vamos seguindo.